Começo de tudo Adoro você Não é só com palavras Que a gente pode dizer Primeiro o desejo Depois o prazer Até quando há lágrima Adoro você A vida não para O tempo que se tem pra viver É agora Hora melhor Realizar É agora Hora melhor Realizar É agora É agora Amor para sempre Amor quero ter Se ontem ou amanhã Adoro você Não tem mais segredo Nada que se possa esconder No fim disso tudo Não dá pra esquecer Bons tempos e temporais Adoro você São tantas ideias São tantas ideias Com certeza Não dá pra ver O futuro Realizar Hora melhor É agora É agora Hora melhor Realizar O futuro Realizar Hora melhor É agora Hora melhor É agora Realizar O futuro Realizar Hora melhor É agora Realizar Talvez Talvez Arran